Na Bobicela e Pino Bumbum Chama pra dar um rolé, com Tony Canabrava O rei do breguinha, desde a época do Cruzeiro Eu sou pura ostentação, só bebo 51 com a touca de limão Eu sou Tony Canabrava, o rei do breguinha Bote meu CD pra adorar, e todo faredão Joga pra cima, vai, assim, assim Na Bobicela e Pino Bumbum Na Bobicela e Pino Bumbum Na Bobicela e Pino Bumbum Oh, periquitinho foi lá na estrela Miserável e machuca Agora eu quero ver todo mundo Pino Bumbum Na Bobicela e Pino Bumbum Vai, 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 vai Na Bobicela e Pino Bumbum 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 Chama pra dar um rolê Com Tony Canabrava, o rei do breguinha Desde a época do Cruzeiro Eu sou pura ostentação, só bebo 51 com a touca de limão Eu sou Tony Canabrava, o rei do breguinha Bote meu CD pra adorar, e todo faredão Joga pra cima, vai Assim, assim Na Bobicela e Pino Bumbum 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 Rapaz, faz bebê Periqui com milho, papagaio Leva a fama